E agora o tema é saúde aqui no SBT Interior. Dados do Ministério da Saúde mostram que o número de obesos no Brasil aumentou 67,8% entre 2006 e 2018, viu? Trata-se do maior índice de obesidade dos últimos 13 anos e a região contribuiu com essa estatística. Estar acima do peso nunca foi uma opção para Gladys e Pâmela. Mãe e filha dizem estar tentando perder alguns quilinhos há muito tempo, mas essa é uma luta que está difícil de vencer. Está difícil, ainda mais por causa do meu serviço, que a gente não tem um horário certo para a gente estar almoçando, então a gente tem pouco tempo. E a gente come besteira no meu serviço, né? Salgado, essas coisas, porque tem que ser rápido. As duas moram em Arasatuba. Gladys é da Argentina, mas está no Brasil há mais de 30 anos. E nesse tempo todo, já recebeu até a orientação do médico para controlar melhor a alimentação. Não estou perdendo nenhum quilo. E isso que estou fazendo uma dieta, porque por causa do meu ventrículo esquerdo entupido, eu tenho que emagrecer. E o médico me tirou tudo, que seja fechona, arroz, macarrão, massa, tudo tirou. Segundo elas, o grande empecilho para o não emagrecimento é o alto preço de alguns produtos básicos de qualquer dieta. Gladys e Pamela alegam que com a situação financeira em que vivem, é mais complicado alcançar o objetivo. Daí o resultado é muito carboidrato, frituras e poucas verduras. Essas coisas são muito caras para comprar também, tudo que é para emagrecer não é muito barato e a gente tem que ir se mantendo com o que tem, né? O ganho de peso tem afetado milhares de brasileiros nos últimos anos. De acordo com o Ministério da Saúde, entre 2006 e 2018, cresceu 67,8% o número de obesos no país. Isso significa que 2 a cada 10 brasileiros precisam de um olhar mais atento na hora de se alimentar. Não precisa fugir muito do habitual que o brasileiro estava acostumado, que é o arroz, feijão, uma carne, uma salada. Com isso dá para ter uma alimentação perfeitamente saudável. Só saber o equilíbrio. Só saber o equilíbrio, isso. É, emagrecer não é mesmo da noite para o dia. Mas precisamos aprender a controlar mais o cardápio, escolher os alimentos certos e entender que todo mundo, de qualquer classe social, pode fazer as fases de uma vez por todas com a balança. Basta acharmos o meio termo de tudo. Dá perfeitamente para ter uma alimentação saudável e não tenha alimentos caros na compra, né? Uma verdura, uma fruta, banana, laranja, são frutas mais baratas. Acompanhar as frutas da época, que normalmente também saem mais em conta.